Bem pessoal, Gustavo já é um amigo conhecido de todos nós, ele trabalha com o Centro Escritório de Santander e Santo André, o Centro Escritório de Zé de Menezes, vai falar para nós hoje sobre o perdão. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde. Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 886, indaga, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade com a ordem que é Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para a perfeição alheia e perdão das ofensas. Na época de Jesus, quando se aproximavam nos últimos instantes, antes de Ele ser encarcerado, num jantar com os apóstolos, Ele alertou o discípulo tão amado Pedro, que antes que o gado cantasse, ele iria negar. E alertou inclusive Judas, que tudo quanto acontecesse, que era para ele realizar, porque ele já havia tomado a sua decisão. Dito feito, logo após aquela noite inesquecível, Jesus caminhou até o Monte das Oliveiras para orar. E naquele instante, depois de sua comovente oratória, diretamente com o pai, eis que aparece Judas, dando-lhe o beijo do traidor, e entregando o mestre da mão do soldado. Transcorreram algumas horas, e Judas veio suicidar-se. Nesse mesmo instante em que o drama de Judas aumentava, porque veio Humberto de Campos, através de Chico Xavier, disseram que Judas não traiu Jesus, que Judas equivocou-se, porque o seu plano inicial era entregar Jesus aos poderosos. Os poderosos haviam prometido a ele um cargo entre eles, e com essa influência ele iria libertar Jesus, e dar um pedaço de terra onde o mestre pudesse pregar. Mas o plano não saiu como ocorrido, e Jesus foi crucificado. Com esse peso na consciência de ter sido traído pelos poderosos, Judas não aguentando a sua decisão, suicidou-se. Enquanto ele suicidava-se, Pedro ouvia o galo cantar, e caiu em cima. O que o evangelho traz, é que depois da morte do Cristo, no momento em que ele estava na cruz, e as pessoas viam apenas o seu sofrimento, mimbado em luz, o mestre iria olhar para a humanidade e dizer, perdoa os homens pai, porque não sabem o que fazem. E não sabemos. Porque logo após a desencarnação de Jesus, quando ele começa a aparecer, primeiro a Maria de Magdala, depois os viajantes na estrada de Maús, e assim sucessivamente, quando Pedro estava em seu barco, Jesus diz, jogai a rede ao lado direito. A emoção de Pedro foi tamanha que ele dirigiu-se à praia. Mas a depressão em que Pedro mergulhava, era como a depressão em que Judas mergulhou. E essa depressão foi aumentando ao passar dos dias, e ele estava prestes a suicidá-se, porque ele disse que daria a vida por Jesus, e acabou por negá-lo. E eis que quando Pedro senta ao seu lado do mestre na praia, denava alguns evangelistas que lhes foram jantar peixe. O mestre pergunta, tu me amas Pedro? Mas, por acaso, ele estaria duvidando de mim? É claro que eu te amo mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, o mestre viria a perguntar, tu me amas Pedro? E ele, em pensamento mais, eu darei minha vida por ele, eu errei, mas eu te amo Senhor. Sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta, tu me amas. A cada pergunta que ele fazia a Pedro, era como se ele tirasse o apóstolo da depressão em que ele estava mergulhando. E quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro tira os olhos do chão. Em cara, Jesus só se afasta e diz, eu te amo. E daria a minha vida, para que tu pudesses voltar. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque dia virá, em que você não poderá escolher o que vestir. Porque quando eras moço, escolhias o que vestir. E escolhias por onde andar. Mas dia virá, em que não poderá escolher o que vestir. E nem por onde caminhar. Já estava prevendo que Pedro seria levado ao martírio anos depois. O notável dessa história, é que ambos os apóstolos erravam. E ambos carregaram o grande peso de ter negado Jesus. O primeiro Judas, não aguentando o peso de sua decisão, decide suicidar-se. O segundo Pedro, tendo a ajuda de Jesus, levanta-se da depressão e torna-se uma rocha. E graças a ele, e a Paula, e a tantos outros, o mundo recebeu o cristianismo. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, no capítulo 61, perdão, um santo remédio, vem dizer. Ora, se quando vocês estão doentes, vocês têm a necessidade de curar o órgão, vocês vão tomar um medicamento correto. Isso é o que vocês têm que fazer. Isso. É um tanto óbvio. Porque quando nós estamos doentes, nós vamos procurar o médico para recetar o que nós devemos fazer para melhorar. Entretanto, ele vem dizer, o espírito também precisa de um remédio. E permita-me ler, há pensamentos enfermícios de queixa, de mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem a adequada medicação para que possas te socorrer. Esse é o remédio que nós precisamos atualmente. No mundo de hoje, quando a vida não está valendo absolutamente nada, porque assassinados por besteira diariamente, pessoas jogando a vida fora por nada, mais do que nunca, é necessário o perdão. Quando recebi o convite para falar aqui, havia dito que falaria sobre o sermão da montanha. Mas visto os acontecimentos, os acontecimentos dos últimos tempos, não tem como fechar os olhos e não falar sobre o remédio. A humanidade caminha para a suprema evolução, para o mundo de regeneração. O Brasil um dia será o coração do mundo e a pátria do evangelho. Mas o que nós, habitantes do planeta, estamos fazendo para isso acontecer? É necessário tolerância. E recordamos o sermão da montanha, quando Jesus vem dizer, Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Emmanuel vem trazer o remédio, o perdão. Porque nesse caso, Judas, se houvesse se perdoado, não haveria o suicídio. Se Jesus não tivesse aberto os olhos de Pedro, não haveria o suicídio. Mas Jesus abriu e ele perdoou-se. E que dizer de Saulo de Tarso, que iniciou a perseguição aos cristãos, igualmente perdoou-se. Judas, vem depois de muitos anos no deserto de Dan, apóstolo de Jesus. Ele emerge no deserto como grande apóstolo dos gentios. Judas, vem depois de 14 séculos, reencarnar na França, com uma donzela de prata. Joana d'Arc, para libertar a França da guerra contra os ingleses. 14 séculos para ser redimidos, de um gesto, numa existência. Pedro, redimiu-se na mesma. Poderia ficar se martirizando, coitadinho de mim que neguei Jesus. Ele me avisou, mas eu não ouvi o mestre. Não ouviram porque eles eram como não somos. Perceberam que era Jesus depois da desencarnação do mestre. E os seus exemplos, são exemplos para nós. E então o perdão, ele é capaz de quebrar o grilhão do anjo. Oferecendo oportunidade para um futuro leido de felicidade e amor. Caminhando pelo centro de São Paulo, no ano de 2005 e 2006. Entre os muitos séculos que rondam pela região. Eu me deparei com um livro que a capa me chamou a atenção. E o título. O dia em que Deus resolveu dormir. Havia um símbolo nazista, da suástica. A cruz de Davi que chorava uma lágrima distante. Adibui no livro. E para minha surpresa o autor do livro. Era um judeu. E ele se chamava Sam. E Sam escreve nas primeiras palavras do livro. Queremos narrar com a própria música. Naquele dia 29 de julho de 1941. 14 mil judeus da cidade de Ásia na Romênia pagaram por sua vida. Aquele dia 29 de julho de 1941. Quando a palavra humanidade para mim deixou de existir. Foi aquele mesmo dia 29 de junho de 1941. Em que Deus. Cansado da sua criação. Tirou descanso. E resolveu dormir. A guerra já assolava. A Europa havia dois anos. E nos últimos dias os bombardeios tornaram-se intenso. E os alarmes. Aéreos de bombas soavam quase que diariamente. O índice fora proibido. Propagandas contra os judeus por todos os lados. E nós não saímos mais de casa. Até que um dia bateram a porta e disseram. Vem da Sam e sou eu. Nico. Nico era o meu melhor amigo. Sempre foram. E ele estava tão aterrorizado quanto eu. Eu hesitei em abrir a porta. Mas ele bateu e eu abri. No exato instante que eu abri. Eu disse olá amigo. Ele disse olá o quê? Desfriu um chute no meu peito. E quebrou uma costela. Olhou nos meus olhos. E com os soldados romanos. Não nazistas. Atrás. Deu-me um muro na face. E disse. Isso. É por você ter matado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu caí na escada. Os soldados ficaram vindo de mim. E ainda tive a oportunidade de ver. Quando minha mãe me defendendo. Diz. Nico. Não faça isso. E ele comente se confetou. Fomos separados. Homens e mulheres. Levados ao parque. E eu me recordo claramente. Que quando abri a porta. Havia filas. Intermináveis. E incontáveis. De judeus. Mulheres. Homens. Idosos. Crianças. Todos nós. Pagaríamos por um crime. Que não sabíamos. Nós éramos milhares. Mas. Os soldados. Se enterram. Eis. Que eu fui colocado em uma fila. Suou o alarma de bombas. Foi uma correria para todo lado. Eu caí em uma fossa. Junto com mais quatro pessoas. Não deram conta de nós. Mas eu me levantei. Naquele estado. E eles me encontraram. E me colocaram na fila. Nunca mais que os outros quatro. Em determinado momento. Homens. Foram separados. De mulheres. Os homens. Foram levados. Por uma rua estreita. Uma das maiores ruas. De Ásia. Era uma subida. Nós éramos. Entre três. Quatro mil pessoas. Em uma rua. Mas. Eu era. Uma das últimas pessoas. Quando eu vi. Que no alto da rua. Apareceu um tanque de guerra. Um monstro. E foi a primeira vez. Que eu vi nazista. Muito se fala. Fazendo parênteses. Dos horrores. Da guerra. E dos nazistas. Mas a Romênia. Se autodestruiu. Não foi necessário. Os nazistas. Os próprios. Homens. Que deveriam assegurar. A pátria. Derrubaram. O próprio país. Foi então. Que eu vi. O primeiro nazista. Na minha vida. Ele levantou. Daquele monstro. De ferro. Pela escotia. Levantou-se. Levantou-se. Lá atrás dele. Deram. Uma risada. Gritavam. Alguma coisa. Qualquer. O soldado. Que estava ao meu lado. Grudou. Na parede. E eu então. Percebi. O que aconteceria. O motor. Daquela. Centopeia. De ferro. Foi ligado. E ele avançou. Sobre nós. Eu então. Grudei. Na parede. Como guarda. E a última coisa. Que eu me lembro. É do sangue. Passando. Pela altura. Do calcanhar. E dos corpos. E toda a cena. Que vocês podem imaginar. Eu sobrevivei a isso. Horas depois. De caminhada. E daquele verão. Implenente. Fomos. Até o local. Da polícia. E o pátio da polícia. Abrigava. Mais ou menos. Cinco. A seis mil pessoas. Ficamos. Por de soito horas. Sem água. Até que apareceu. Um general. Bem vestido. E disse. Judai. Judeus. Judai. Judai. Era uma maneira. Muito. Funda. Muito. Pobre. De vocês. Chamá-los. Judeus. E. Nos ouviram. Dezoito horas. Sem água. Fazia mais. De oito horas. Que havia saído de casa. Estávamos. Desesperados. Foi então. Que eles resolveram. Abrir o portão. O portão. Era grande. E um grande. Número de pessoas. Avançou. Correndo. Mas os. Soldados. Esperavam. Do lado de fora. Por. Neclaradoras. E todos. Aqueles. Que estavam na frente. Começaram a correr. Para trás. Muitos. Morreram. Fuzilados. Outros. Isoteados. Mas o martírio. Não terminou. Porque nós. Que fomos. Na direção oposta. Tivemos. Que entrar. Em um prédio. Da polícia. Onde havia. Um corredor. Polonês. Mais ou menos. Dez. Guardas. De cada lado. Com pedaços. De pau. E eles. Iam. Abrindo o caminho. Para nós. Passarmos. Iam acertando. Uma paulada. Na cabeça. De cada um. E matando as pessoas. Quando chegou. A minha vez. De entrar. Eu percebi. Que os guardas. Estavam cansados. Eu já estava. Com a costela quebrada. Mais. Quase um dia. E então. Quando foi a minha vez. Eu. Corri. Me joguei. Me levei. Uma paulada. Nas costas. Me fez perder o ar. Corpos. Foram caindo. Em cima de mim. Eu fiquei. Mais ou menos. Quarenta e cinco minutos. A uma hora e meia. Embaixo dos corpos. Até que consegui sair. E depois de lá. Nós. Que conseguimos. Sobreviver a tudo. Fomos levados. A uma estação. Eu entrei. Aqueles vagões. Que ninguém. Gostaria de ver. Eu entrei. Pelo vagão. Que cabiam. Oitenta pessoas. Entraram. Dozentas. Fecharam a porta. E havia. Um buraco. Aberto. A primeira pessoa. Que foi colocada. O nariz. Para respirar. Levou uma. Maiorotada. No rosto. E morreu. E eles. Prenderam uma madeira. Para. Que não pudéssemos respirar. Dez minutos depois. Eu comecei a ouvir gritos. Em outro vagão. Que dizia. Alguém. 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 Apararam. Para todas as pessoas. E depois. De um dia. De viagem. Era o que eu imaginava. Chegamos. A uma estação. E a do meu vagão. Apenas eu. E mais três. Saímos. Um jornalista. Italiano. Que estava na estação. Vendo tudo aquilo. conseguiu salvar algum de nós 5 mil pessoas entraram naquele trem 1.200 saíram para mim e então a nossa única referência era a cidade, nós queríamos voltar para lá podíamos voltar entre duas e três pessoas numa carriola de carona como fosse nada mais do que duas ou três pessoas quando eu voltei e voltei para casa encontrei toda a minha família viva mas os guardas vieram atrás de mim e me levaram ao campo de trabalho forçado, não ao campo de concentração e o meu martírio continuou cada vez mais pesado foram transcorrendo os anos da guerra e conforme passando eu recebi um conduto um salvo conduto eu não iria morrer não por mal mas talvez pelos trabalhos forçados porque no último ano da guerra eu era um dos poucos sobreviventes da minha cidade nunca mais ouvira da minha família a qual eu visitava apenas duas vezes nos últimos quatro anos a minha cidade era apenas ruínas e agora eu junto com mais três ou quatro mil pessoas judeus russos prisioneiros de guerra fomos escavados para os trabalhos nas caminhadas da morte onde éramos escutados num frio de mais ou menos menos trinta a menos quarenta graus com pouca roupa para que pudéssemos trabalhar para o outro mas numa dessas vezes nós ouvimos um grito numa língua que nos era viado o russo mas eu a reconheci fiquem parados e alguém do meu grupo me falou nós somos judeus nós somos judeus e então houve uma verdadeira reviravolta e os russos foram aparecendo debaixo da neve para salvar as nossas vidas e estarmos mas o que a guerra não conta é que tudo o que fizeram com o nosso povo o nosso povo fez com os nazistas depois porque dois meses depois de ser libertado já do lado dos russos os prisioneiros de guerra de todo o caminho que nós íamos fazendo estavam como nós pele osso sem força com a mulher morta o Papa ouviu e tudo aquilo que fizeram contra nós alguns de nós faziam contra eles e um homem comigo a Deus é um dos piores sobreviveram ao campo de concentração de Auschwitz de Bergen Belsen e estava lá agora com a arma na mão atirando com muito valor com muito carinho para atirar a vida dos alemães e eu perguntei porquê ele falou porquê mas você não nos odeia eu não tive tempo para odiar eu devo dizer uma coisa que agora eu só vivo para lembrar entrou o ano de 1946 eu voltei para a minha cidade Ásia toda bombardeada mas encontrei a minha família assim em sal entrou o ano de 47 e começaram a chegar nos filmes na Romênia que faziam contra a guerra que faziam a favor da paz a série Hollywood contra Hitler e foi então que eu fui ao cinema e muitas das pessoas encontraram-se felizes por ter um entretenimento porque o pós-guerra foi cruel ninguém sabia o que fazer então naquele amontoado de pessoas para ver o filme que iria ser exposto na rua eu esbarrei numa pessoa virei para pedir desculpas fiquei bem fui invadido por um mal-estar fiquei zonzo a vontade de sentar de desmaiar era tamanha mas eu eu respirei fundo recobrei a consciência olhei para o homem lá e disse me desculpe ele olhou para mim não mas não tenho o que? você não se lembra de mim? não é claro que eu estou muito mudado olá amigo sou eu sou o melhor amigo ele pôs as mãos para trás certamente teve a mesma convulsão de emoção que eu tive e virou bom você sabe né eu não fiz por mal eu fui obrigado a fazer aquilo era a desculpa de todos fui obrigado como se nós não tivéssemos o direito de desculpa você ainda acredita que eu matei o seu Jesus? quando eu disse isso a multidão viu o que estava acontecendo não estava de frente ao delator eles não deram tempo mas eu não falei aquilo por mal não falou quando eu disse essa frase pularam em cima dele deram-lhe golpes na cabeça no tórax atingiram a região do sexo e quando ele estava sem consciência completamente ensanguentado levantaram-no pelo cabelo e quando alguém chegava com um pedaço de pau para acertar e acosto e na tarde eu me joguei na frente e levantando o seu queijo disse eu não matei o seu Jesus mas ele me pediu que perdoasse e eu te perdoou entregamos ele à polícia e ele foi absolvo mas certamente não poderia mais ter filhos já eu caí uma experiência para todo o céu eu em 1948 mudei para Itália clandestinamente mas não queria ficar na Europa que carregava as marcas da guerra então eu ouvi falar de um país chamado Brasil onde se falava espanhol e a capital era Buenos Aires onde as pessoas não podiam sair à noite porque as feras dominavam as ruas e me disseram que não tinha nada disso e quando me mostraram um vídeo apresentando o Brasil eu apaixonei e no mesmo ano de 1948 tomei o navio e cheguei a Santos e eu devo dizer que no dia 29 de junho de 941 eu perdi minha casa minha família minha pátria meu lar e hoje aqui no Brasil eu recebi mil vezes mais da minha família da minha casa da minha pátria do meu lar muito obrigado Brasil neste país onde não existe diferenças religiosas nem ódio entre as casas eu me estabeleci quando eu li esse livro fazendo as contas o autor de 84 para 85 anos e eu comecei uma busca implacável por ele para perguntar o porquê e como ele perdoou o seu grande alvoz hoje ele tem 89 anos eu não consigo encontrar talvez o livro seja um pseudônimo mas quando proferi essa mesma palestra mais ou menos um mês atrás uma noite antes eu tive um sonho que eu estava se fosse num parque num banco e a pessoa ao meu lado com o livro aberto aberta na casa do livro era ali um pedaço e disse eu não tive tempo de odiar porque eu necessitava lembrar e foi por isso que eu me lembro porque eu precisava lembrar e o mundo de hoje nós precisamos lembrar lembrar dos ensinamentos de Jesus porque não nos foi pedido enfrentar um corredor polonês no campo de concentração não nos é pedido passar fome medo e nunca nos foi ceifada a esperança o que nos é pedido é para aguentar um trânsito pesado um transporte público que não atende a demanda da cidade um esposo ou uma esposa que chega em casa cansado um filho que carrega um problema mas quem não carrega um problema e então eu me recordo de Jesus no capítulo 18 de Mateus que o reino dos céus se assemelha a um rei que foi pedir contas aos seus servos e os soldados trazendo o primeiro servo diz servo me paga os cem talentos que tu me deves senão eu irei te prender vender o seu esposo seus filhos e suas posses para pagar o que você me deve o servo se lança ao pé e diz o senhor lhe diz perdoa-me senhor me deixe liberdade que eu te pagarei com tudo e o senhor apiada-te do servo libertam e quando esse mesmo servo sai ele encontra um companheiro que lhe devia apenas 10 denários e ele toma o pelo colarinho e diz paga as unidades o companheiro lança-se aos pés e diz eu não tenho tenho tempo que lhe pagarei de maneira nenhuma e entrega aos guardas para prendê-lo alguns servos que estavam perto daquela cena ficaram estradecidos e foram avisar o seu senhor e o senhor mandando chamar aquele servo diz servo mau não te perdoei eu a dívida porque não pudeste também perdoar o teu irmão que te devia muito menos e mandou prender aquele servo malvado e Jesus vem assim meu pai que estás nos céus vos tratará se não perdoares de coração o teu irmão perdão aquele servo que não praticou o perdão não poderia pedir o perdão ele pode dar não pode pedir o que ele não pode dar é o que diz Emmanuel e o Paulo apóstolo no Evangelho capítulo Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10 até 15 vem dizer uma frase notável perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo mas como assim é porque se eu perdoar eu vou progredir de maneira ruim o próprio Paulo Apóstolo vem dizer que as as reencarnações nos oferecem aprendizado quem sabe uma ruptura hoje causada por uma pessoa que quer o seu mal se essa história não começou lá atrás num passado longínquo com uma afinetada e foste tu quem deste a primeira afinetada então perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo é acabar com um ciclo de ódio e é isso que nós devemos fazer é isso que nós temos que tentar fazer com os amigos em primeiro lugar porque Paulo vem dizer perdoar os amigos é dar uma prova de amizade porque as pessoas são amigos até pisar no dedão com a unha cravada depois não há mais amizade então vamos começar a perdoar aqueles que estão ao nosso redor dentro do lar nunca houve uma taxa tão grande de divórcio com exceção dos problemas as pessoas não estão se suportando mais é muito pouco para um gesto tão abrupto e famílias são destruídas pela falta de tolerância e de verdade o mesmo Paulo vem dizer que perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era porque se a pessoa nos ofende nós temos aquela necessidade de revidar com o mal o que nós temos criou nosso orgulho então ao invés de perdoarmos o homem de cara não tem força para perdoar vamos silenciar porque silenciar ante uma ofensa é não devolver a ofensa com outra é impedir que o ódio forme-se depois desculpar é por último perdoar todos podemos silenciar ante uma ofensa recebida é muito mais fácil do que perdoar comecemos fazendo este exercício silenciar eu não tenho condição de perdoar então fica quieto porque quando a cabeça está quente ocorre um fenômeno no fisiológico o nosso cérebro o lado emocional o sistema límbico ele toma o lugar do cérebro racional que somente os seres humanos possuem não o córtex e aí que está o lado racional então quando a emoção vem e brota e nós ficamos cegos de ódio ou cegos de alegria nós ficamos mesmo porque o sistema emocional rapta o sistema racional e aí nós não sabemos o que fazemos pessoas dizem depois de um assassinato mas eu não lembrei o que eu fiz ela não está mentindo ela não lembrei porque quantas vezes já não entramos numa discussão e dissemos horrores e não nos recordamos então vamos esperar que o cortisol que o cortisol atinge ao sistema límbico para nós nos acalmarmos depois vem aquele sono depois de uma grande emoção e depois raciocinar enquanto isso lutar para ficar em silêncio porque como disse a vida hoje já não está valendo absolutamente mais nada quando vamos fechar os olhos e orar perdoa as nossas ofensas como nos perdoamos aos que nos ofendem será que nós podemos pedir ao Pai que nos perdoe? será que nós estamos pelo menos silenciando para não fazer mal ao outro? será que nós estamos silenciando para fazer mal a nós mesmos? se pedimos perdão ao mundo e o mundo não nos perdoa perdoemos porque a nossa vida depende do nosso perdão das nossas atitudes para conosco não vamos querer perdoar o inimigo se não perdoamos as nossas atitudes Pedro se perdoou redimiu-se na mesma encarnação Judas não 14 séculos será que nós temos 14 séculos nesse planeta? ou será que com os exilados de Capela seremos convidados a um outro planeta iremos ficar separados daquele que amamos? não será por uma encarnação? serão provadas obtemos então pelo amor porque diz Joana de Ângeles através do Divaldo Franco no livro Convites da Vida quando ela nos convida ao perdão aquele que ofende está mais próximo ao desequilíbrio emocional já a felicidade acompanha aquele que pode dar e que oferece o perdão sejamos nós os primeiros a nos calarmos ante a ofensa e se o sangue subir o que faria Jesus? ele fez ele olhou para o alto e sabendo que não havia cometido nenhum erro perdoa os homens porque eles não sabem o que fazem e aquele que nos ofende certamente não sabe o que faz sem prepotência alguma ele não sabe o que faz e se faz ele será vítima dele mesmo enquanto os que perdoam receberão o presente dos céus o tesouro que o labrão não pode roubar obtemos sempre pelo melhor caminho e o melhor caminho é com Jesus esse Jesus é muito maior que nós recordemos suas palavras vós sois a luz do mundo repoteis fazer tudo o que eu faço e ainda mais comecemos nós mudando o nosso mundo dentro de nossa casa calando-nos quando necessário perdoando quando preciso muito obrigado